Ah, não passo mais de desaforo Ah, não passo mais de desaforo Ei, Stadia Play, Sam Desaforo Tia, ação Não preciso dar de ninguém Eu tenho quadrada Passo mais desaforo Nessa quebrada Eu tenho quadrada Eu tenho quadrada Minha dignidade É Eu tenho quadrada Meu respeito Minha quadrada Aonde eu for Eu vou levar Eu vou portar Minha dignidade É Meu respeito É Minha quadrada É Minha quadrada Salve meu dinheiro Passo mais desaforo É só quebrado Eu tenho Moleque cresceu Passo mais desaforo É só quebrado Eu tenho quadrada É Eu tenho quadrada É Minha quadrada Minha dignidade É Meu respeito Meu respeito Minha quadrada Minha quadrada Aonde eu for Eu vou levar Eu vou portar Eu vou portar Minha quadrada Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Depois de muito tempo A minha quadrada É Hum Minha quadrada Aonde eu for Eu vou levar Vou levar Minha quadrada Eu vou portar Minha quadrada Minha quadrada Minha quadrada Minha quadrada Minha quadrada Obrigado.